Olha isso aqui, parado na garagem. Olha aqui, gente. Olha aqui. Ô, meu Deus do céu. Ei, Juvenal, machuca não, Juvenal. Juvenal! Achei. Vamos aqui. Ela nem se mexe. Tá em estado de choque. Eu posso abrir a mão aqui, senão ela vai sair e os cachorros vão correr atrás. Mas vou colocar ela aqui na cerca e ela vai seguir a vida dela aí, né? Eita, Leite! Olha o Júlio na janela. Traz aqui, que eu ajudo ele. O senhor me disse que iria comer? Tá bom. Vai lá, carinha, vai embora. Eu não posso ficar com você, não. Ela tem um bicho de mar. Eita! Perdeu o almoço dele, o Falcão. Olha lá onde ele tá. Caramba, ele é bem grande. O senhor viu o tamanho daquelas barras dele? Não vi nada demais. Não aguento um tapa. Eu faço caldo de frango com esse gavião aí. Não pode escutar uma confusão que já vem, fofoqueiro. Era só ter me chamado que eu dava um jeito nesse gavião. E ainda ajudar o passarinho. Tá vendo o que eu falo pra ter cuidado aqui fora, Ju? Por causa dos Falcão aí. Vai que o Falcão te pega aí e vai embora. Mas rapaz, tô pensando que eu sou um gato Nutella mesmo, né? Meu filho, gavião pra mim é só um tira-gosto. Eita diáspia, quase queimei aqui a carne. Acho que eu tô desastrado mesmo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Dá um pedacinho pra ver se queimou mesmo. Cai fora, Júlio. Vai comer tua ração. Ô, bicho miserável. Ó o gavião aí fora. É ele que eu tô esperando. Oba! Será que tem alguma coisa de comer? Ei! Sai daí! Tu vai quebrar? O que que é essas coisas aqui mesmo, Júlio? Chegando em suas caixas, hein? Tira a mão daí também. Para com isso, mano. Só quero olhar o que que é. Só quero olhar o que é isso aqui. Tira a mão que eu tô mandando. Tá bom, bicho. Bora, cai fora daqui agora. Vai. Traga o beco, traga o beco. Moço, chega um monte de encomenda pra tu aqui. Eu não posso saber o que que é. Se fosse pra tu saber, vinha na caixa transparente. Vai, vaza, vaza. Calma, calma. Tô indo. E vê esse baque na porta antes de entrar. Vai, educado. Deixa eu ver logo se não tá faltando nada. Porque não dá pra confiar nesses humanos, não. Qualquer coisa eu já peço logo meu dinheiro de volta. Pra que o senhor quer esse negócio? Ah, Júlio. Pra tanta coisa. Tá aqui no meio. Não dá pra ver direito. Cadê esse sol aqui que tá vindo de encontro? Olha lá. Vixe, caramba. Era dois. Não é só um não que tá ao redor aqui. Ah, até que enfim vocês apareceram. Hoje acaba essa palhaçada de ficar invadindo meu espaço aéreo. Vem, Juninho. Bora testar meu equipamento. Oba. Até que enfim eu tava ansioso pra brincar com ele. Isso não é de brinquedo não, rapaz. É de fazer missão de reconhecimento da resistência felina. Bora. Tu tem que aprender também. Eu vou primeiro então. Eu já falei que não é brinquedo. Eu não sei não. Acho que esses aí não conseguem pegar os gatinhos mais não. Os gatinhos já não tão tão pequenos assim, né? Ah, vocês dois não podem ficar lá fora. Vocês dois não tem tarde não. E é desse jeito aí. Quando eu posso ficar lá fora com eles, eu fico lá, né? Porque tem que ter alguém pra estar de olho. Porque eu não confio em deixar ele sozinho com o Júlio. Ainda mais que eu sigo avião rondando por aí, né? Vai que, né? Vai que. Então, quando eu posso ficar lá fora com eles, aí eu deixo eles aqui dentro. Eles têm um horário deles pra sair e ficar lá à vontade lá. Quando eles estiverem maiorzinhos, aí eles vão poder sair de boa e tal, sem problema nenhum. Aí eu deixo eles aqui dentro. Eles têm um horário deles pra sair e ficar lá à vontade lá. Take off. Foi? Take off. Ah, foi. Agora, o céu não é o limite. Vamos lá pra missão de reconhecimento. Quero ver aquele gavião invadir meu espaço aéreo agora. Pra frente. Oh, 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 pra frente, pra frente. Ah, não, pro outro lado. Difícil que só o de acho controlar isso aqui. Deixa eu ir devagar aqui no começo, porque eu ainda tô aprendendo e esse equipamento foi caro demais. Ó, ó o insolente ali dentro. O que ele tá fazendo, hein? Certeza que não é nada de útil, né? Ah, tá gravando vídeo com o celular. Passa o dia todinho nessa funeragem. Trabalhar que é bom não quer, né? Também vive minhas custas, né? Aí fica fácil. Deixa eu ir logo procurar o gavião antes de escurecer, que a noite o sensor não funciona. Eita, já... Quase que eu bati, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.